Você lembra da festinha pra poucos, né, de R$ 1.600, R$ 1.800, a entrada que aconteceu no final de semana? Três dias, né? Três dias lá na Barra. A Polícia Civil abriu um inquérito policial pra investigar a festa clandestina na Barra de São Miguel. Os organizadores do evento já foram identificados e devem ser ouvidos. Vamos acompanhar as informações com a delegada Liana Franca. Vamos ver. Recebemos no último final de semana uma denúncia a respeito de uma festa clandestina ocorrida na Barra de São Miguel. Foi na noite de sexta-feira para sábado. E foi instaurado o inquérito policial. Algumas pessoas já foram ouvidas. Nós já temos notícia dos organizadores da festa. Já foram localizados. E logo, logo, eles serão ouvidos o mais velho possível. Então, eles encorreram uma infração de medida sanitária preventiva prevista no artigo 268 do Código Penal. Que prevê uma pena de um mês a um ano e multa. E principalmente porque eles contrariaram uma determinação oriunda do poder público. E isso não poderia ter acontecido. Tchau.